Tem barulho, fodeu. Deu, vamos rezar pros caras malvirem. Caralho, só tomei uma, que isso? Tira o caminhão daí, alguém. Tira o caminhão daí. Malvirem pra cá, ó. Pega a mandagem, pega a mandagem. Pega a mandagem, pega a mandagem. Pega a mandagem, pra elezar. Nossa senhora, morri, Manel. Nossa, já tem inimigo ali na 6. Nossa senhora. Foi da janela que eu morri? Não sei de onde eu morri. 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 Todo mundo morreu lá no ataque. A gente segurou os caras legal, velho. Deu pra segurar. Tem rally point, Líder? É, velho. É, velho. Você tem que chegar agachado Você tem que chegar agachado É, você chega agachadinho Pelo pescoço, já vai aparecer a opção É só você clicar em alguém aí Tenta fazer o corpo dele Prende rápido Ah, agora eles pegam tudo hein Pegou ele, filho? Como que sai daqui, velho? Ah, você nasceu ali, boa sorte pra achar a saída Ô, acompanha aqui Acompanha aqui, tá comigo aqui Não acurando Aquele caminhão ali em cima tem Supply Bora tentar mostrar outra hada aqui Achei É É É É É É Daí eu vou fazer uma rápida onde que eu to Já ta vindo o supply deles aqui Daí eu vindo fazer E nem vai ser de suspeito porque aquele caminhão já ta tanto tempo parado ali que eles nem vão te suspeitar que a gente colocou uma rádio ali Caralho Caralho Nossa senhora Quero atacar a passagem antes de trabalhar